Para já a visita do Primeiro-Ministro ao Hospital de São João, um dos hospitais de referência a Norte de Portugal, para tratar doentes com coronavírus. O Primeiro-Ministro justificou a visita ao Hospital de São João por achar importante ver o que a unidade está a fazer para tratar os doentes com suspeitas ou com confirmação de contração do novo coronavírus. Tem que tirar-me para ver pessoalmente qual é a situação, porque estamos numa fase, como sabemos, ainda de contenção relativamente a esta situação, mas que temos que nos ir preparando para um cenário em que este número possa vir a aumentar e possamos passar a ter aquela fase que a Senhora Deputada de Saúde tem caracterizado como contaminação comunitária, ou seja, quando deixamos de ter simplesmente alguns casos importados e passamos já a ser todos nós importadores ou potenciais importadores e transmissores da infecção. Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João, passou uma mensagem de tranquilidade a António Costa. As pessoas se sentem tranquilas, seguras, estão informadas, estão formadas, conhecem o plano, conhecem as medidas e, portanto, é verdade que está uma exigência acrescida, mas as pessoas estão extremamente calmas. O chefe do Governo chegou mesmo a estabelecer contacto visual com que, até esse momento, era o único paciente realmente infetado com o Covid-19 internado neste hospital. Pude falar à distância, obviamente, com um dos pacientes, que aliás tinha tido, um dos que já teve a confirmação que está, digamos, de estar contaminado positivamente com o Covid-19 e que apareceu, enfim, com um bom estado de saúde e comunicámos por gestos. O contacto que eu tive foi através do vidro do quarto onde estava o doente e pudemos comunicar à distância e por gestos. Aos jornalistas, Costa disse que o Serviço Nacional de Saúde está preparado para uma eventual propagação do número de infetados. Disse também que, em Portugal, duas mil camas estão referenciadas para receberem portadores do novo coronavírus, 300 das quais para cuidados intensivos. No final da visita, o primeiro-ministro aproveitou para visitar as obras da nova aula pediátrica do Joãozinho e despediu-se dos presentes à distância, pois claro. Obrigado.